Uma história de amor com um fim trágico. O assassinato de um Dalit que pediu em casamento uma jovem de casta mais alta chocou o Nepal. O confinamento do novo coronavírus não impediu protestos em Kathmandu e em outras cidades contra a morte do jovem, além do início de investigações por parte do governo e das autoridades regionais. Navarashi Beka, de 21 anos, conheceu Sushma Mala, de 17 anos, durante um evento esportivo em Rukum e se apaixonaram. O relacionamento continuou e em abril eles anunciaram que se casariam, mas os pais da noiva, de casta mais alta, negaram a união dos dois por ele ser Dalit. O jovem insistiu e no dia 23 de maio foi à casa de sua namorada, acompanhado por cerca de 20 familiares e amigos. E a família da jovem os expulsou, os chamando de Dum, que no grupo dos Dalits geralmente se dedica à limpeza e à coleta de lixo. Ao desistir e voltar para casa, o jovem e sua família foram surpreendidos com uma emboscada perto do rio Beri. O rapaz e seus familiares foram atacados com pedras e os que não puderam correr foram espancados até a morte. Foi o que aconteceu com Navarashi e cinco amigos. Seus corpos foram jogados depois no rio. Durante décadas, o Nepal lutou para abolir a discriminação baseada em castas e, em 1963, introduziu um código civil para tornar os ataques em crimes com punições. Além disso, a lei de intocabilidade e discriminação entrou em vigor em 2011 e a Constituição nepalesa de 2015 fornece proteções claras para os Dalits, que representam 13% da população do país de maioria indo.